Salve, salve galerinha do canal meu game favorito, seja bem-vindos a mais um videão de Stubble Guys galerinha E antes de começar eu já peço que deixa o likezão aí, se inscreve, compartilha e ativa o sininho Pra não perder nada da nossa evolução aí galerinha Já caímos aqui no Paint Splash, mano, e vamo que vamo, hein Pegou a sequência lá? Vocês viram que é só uma sequência, né? Opa! Que isso, maluco! Ah, acontece, acontece, né, galerinha? Pega, pega, pega! Não, então olha que esses... Esses doidos aqui atrapalham a gente, mas... Sô, tá doido? Quando é que eu fui aqui, pelo amor de... Ah, não, voltei tudo? Meu Deus do céu! Ah, peraí, comecei até bem, mas... Depois me lasquei todinho Pega, pega! Nem sabia o que dá pra fazer aí Mãe! Eu joguei demais, só tem 5 aqui Ah, não, que isso! Que isso, que vergonha! Vamo, Pinelopes! Penelopes! Ó, esses Stumbleguys aqui me disseram quem são Buds! Jun Song! Ó, Buds! Ih, tem bastante! 1, 2, 3, 4... Ó, tem o Isaac aqui, não é Buds! Isaac tá de bombeiro! Qual é, Isaac? Pula direito, maluco! E aí... Êêêêêêêêêêêêêêêê... Difícil, hein! Passaram os 16. Pura direito, maluco! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum, pum! Aqui é o clima, todo mundo pela, ah não, tem que ficar aqui, todo mundo ia pela direita. Me pegou ainda. Todo mundo pelo cantinho, ah, QUALIFICATION. E o Samuraizinho que tá do lado do meu olho caiu, legal E agora que esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto demais, mano Esse aqui é o que eu mais curto, laser Esse do laser aqui é o que eu mais curto, meu irmão Pra não ligar Que que eu fiz aqui, meu Deus do céu A fase que eu mais curto, eu fiz a maior burrice Agora vamos esperar, né Um ganhador aqui Muito bacana, muito bacana E aí, quem levou, foi? As tuas recompensas Vamos ver se tem alguma coisa pra nós aqui Não tem nada, né, galerinha Tudo pago aqui, mano, tudo pago Vamos trocar Jogar com o fazendeiro aqui Seja lá com o Samurai Jack Como é que entrar? Que grupo Descobrindo Como é que esses bagulho aqui, galerinha Não entendo nada Queria jogar, mas não tem como, parece Aqui já os resultados, né Mas é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se você curtiu Deixa o like Se inscreve, compartilha O torneio ainda não está aberto Para inscrição de lotes Um dia 89 Beleza, galerinha É nóis Valeu Fui Até a próxima Valeu Fui